Ao observar uma pessoa com perda súbita de consciência, assim que haja qualquer reação da mesma após alguns segundos, é preciso sempre suspeitar de uma parada cardiorrespiratória. Neste caso, saiba o que precisa ser feito para salvar uma vida. Em primeiro lugar, chame a ajuda especializada, ligar para o SAMU ou o Corpo de Bombeiros e solicitar que alguém vá buscar o DEA, caso tenha algum disponível no local. O próximo passo é iniciar imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar, RCP, que consiste na aplicação de compressões torácicas, as massagens cardíacas, ininterruptamente, até a chegada do DEA ou SAMU, Corpo de Bombeiros. O terceiro passo inicia assim que chegar o DEA, externe a região do tórax do paciente e instale o equipamento, seguindo a partir daí as instruções do próprio DEA e aplique o choque. Aguarde a ajuda especializada, repetindo as ações acima, conforme as instruções do desfibrilador externo automático.